Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar os artigos 62 e seguintes do Código Civil. Vamos lá? Artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou por testamento dotação especial de bens livres especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para os fins de, inciso 1, assistência social, inciso 2, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, inciso 3, educação, 4, saúde, 5, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, 7, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, inciso 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, por fim, inciso 9, atividades religiosas. Esse artigo 66 é um artigo importante e como que as bancas cobram esse artigo? Como que é importante estudar para a prova esse artigo? É muito comum aqui as bancas exigirem que a forma como é possível construir essa fundação, que é por escritura pública ou testamento, então existe, ali exige uma forma específica. Esses bens devem ser livres, não são, não pode ser bem exonerados, e uma coisa aqui que acaba que a gente tem que decorar, tem que ler muito, várias vezes para a gente conseguir assimilar e memorizar essas finalidades das fundações, porque as provas, principalmente aquelas bancas examinadoras que exigem lei seca, como o VUNESP, FCC, entre outras, examinadoras, elas exigem que o candidato saiba todas essas funções aqui, todas as finalidades que pode ter uma fundação. As bancas examinadoras costumam aqui fazer uma troca, uma mistura e prevê ele na prova. Uma fundação pode ser criada para qual fim? Aí tem lá A, B, C, D e as finalidades e é para você marcar a correta. Então é bom dar uma atenção maior aqui para esse artigo 62. Vamos lá. Então, o que é uma fundação? Uma fundação é uma universalidade de bens. Por que é uma universalidade de bens? Porque a fundação não é nada mais, nada menos do que um patrimônio, uma destinação de um patrimônio com uma finalidade específica e as fundações, elas precisam ter fins sociais. São finalidades institucionais que estão previstas no rol do artigo 62 do Código Civil. Esses bens têm que ser livres. O que caracteriza bens livres? O que é um bem livre para fim de instituição de uma fundação? Esses bens, eles não podem ser bens onerados, bens hipotecados, bens gravados de ônus reais. Tem que ser bens passíveis de alienação para ser possível destinar esses bens para instituir o patrimônio da fundação. Também tem uma restrição aqui nos casos de herdeiro necessário. Se o instituidor dessa fundação tiver herdeiros necessários, ele não pode destinar o patrimônio dessa fundação mais de 50% do seu patrimônio. Por que 50% do patrimônio? Porque 50% do patrimônio constitui a legítima que é de pleno direito dos herdeiros. Então, resumindo, aquele instituidor da fundação que tiver herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? É o cônjuge, ascendente e os descendentes. São herdeiros necessários. Nesse caso, tendo cônjuge, ascendente ou descendente, só pode colocar, destinar bens para uma fundação, desde que não ultrapasse 50% do patrimônio do instituidor. Qual as formas de constituição de uma fundação? Pode ser feita aqui também a fundação pode ser feita por vontade unilateral, ou seja, só de um instituidor, não tem problema aqui. As formas é por testamento ou por escritura pública. Isso no caso das fundações de direito privado. Fundação tem a natureza jurídica de negócio jurídico formal, porque é necessário o registro das fundações no registro civil das pessoas jurídicas. E agora, no caso de fundação pública, a gente viu fundação privada, que pode ser feita por testamento ou por escritura pública. E uma fundação pública, como que é feita? É feita, é criada uma fundação pública por meio de uma autorização legislativa. A lei vai autorizar essa criação, essa instituição de uma fundação pública e a lei complementar, uma lei complementar, vai definir a área de sua atuação, vai definir a área da atuação dessa fundação pública. E isso goza a previsão expressa no artigo 37, inciso 19 da Constituição. O fundador pode ele mesmo elaborar o estatuto, toda fundação tem um estatuto, é obrigado a ter um estatuto. O fundador pode ele elaborar o estatuto ou ele pode delegar essa função de elaborar o estatuto para um terceiro. Se esse terceiro não fizer, cabe ao Ministério Público, ao próprio Ministério Público, criar esse estatuto da fundação. Mesmo que seja nos casos em que o instituidor faça o estatuto da fundação ou que ele delegue para um terceiro, em todos os casos é necessário a aprovação do estatuto pelo Ministério Público. Então, só há que falar em fundação se esse estatuto dessa fundação foi aprovado pelo parqueiro, pelo Ministério Público. Quais as finalidades pode ter uma fundação de direito privado? Aquele rol do artigo 62 é taxativo? Aqui a gente tem um enunciado 9 do Conselho de Justiça Federal, que dá uma interpretação extensiva ao rol do artigo 62 do Código Civil e diz que deve ser interpretado de modo a excluir apenas as fundações com fins lucrativos. Ou seja, as fundações de direito privado podem existir para outras finalidades que não as previstas no artigo 62 do Código Civil, desde que não tenha fins lucrativos. Artigo 63 do Código Civil. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, aqui o artigo 63, ele trata da destinação dos bens da fundação em caso de sua extinção. Se a fundação for extinta, para onde vai esses bens? O artigo 63 nos diz que vai ser incorporado, os bens vão ser incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Esses bens só vão ser incorporados para outra fundação de fim igual ou semelhante, se não tiver uma disposição diversa do instituidor no estatuto. Geralmente já existe sim, na prática tem essa disposição previsão no estatuto. Agora aqui a gente precisa ter uma ressalva, uma atenção, porque é corrente que as bancas examinadoras faz confusão para tentar confundir o candidato no caso de destinação dos bens da fundação e das associações, porque existe uma diferença. Na fundação, igual a gente viu, esses bens, se a fundação for extinta, o que vai ocorrer com os bens da fundação? Se não tiver previsão no estatuto, vai ser incorporado incorporado em outra fundação de fim igual ou semelhante. Isso no caso das fundações. E no caso das associações, no caso de extinção das associações, o que é feito com esse patrimônio? Se não tiver previsão no estatuto da associação, é destinada a outra associação de fim igual ou semelhante, ou ainda existe a possibilidade de o patrimônio da associação ser destinado a entidades municipais, estaduais ou federais. Isso não existe essa possibilidade aqui na fundação. A possibilidade de destinar os bens para uma entidade, no caso de extinção, para a entidade municipal, estadual ou federal, é somente nos casos de associação. Tenha cuidado com isso. As bancas examinadoras costumam trocar e falar que essa possibilidade de destinação dos bens a uma entidade municipal, estadual, federal, também ocorre na fundação e isso não é verdade. Aqui, essa viabilidade da fundação, essa verificação, essa análise de viabilidade da fundação, ela é feita pelo Ministério Público. Artigo 64 do Código Civil. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, a gente viu que a constituição de uma fundação por negócio jurídico entre vivos é por meio de escritura pública, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Aqui, o artigo 64 do Código Civil foi claro que, uma vez, o instituidor de uma fundação faça a promessa de destinar esses bens para essa fundação, depois de feita essa promessa, é de caráter obrigatório a destinação desses bens. Ele não pode voltar atrás, falar que se arrependeu, que não tem interesse mais em constituir a fundação. Fez a promessa de destinação dos bens para a fundação, esses bens serão registrados de qualquer forma e pode ser registrado, inclusive, por um mandado judicial. Qual é a natureza da destinação a fundação desses bens para a fundação? Quando o instituidor decide destinar algum de seus bens para uma fundação. Qual é a natureza jurídica? É de negócio jurídico gratuito. Essa promessa do instituidor é de caráter irrevogável, ou seja, ele não pode revogar, não pode voltar atrás e também é irretratável. Aqui, a gente tem que fazer uma observação muito importante, pegadinha de prova. A gente viu, e o artigo 64 afirma com convicção de que essa promessa de destinação desses bens para a fundação do instituidor, ela é irrevogável, é irretratável, ele não pode voltar atrás. Mas, e o testamento? Se essa instituição de bens, essa destinação dos bens da fundação, for feita por meio de testamento, vai se aplicar o mesmo entendimento? Não vai, porque testamento, pela sua própria natureza, ele é um ato revogável a qualquer tempo. Então, se eu tenho uma instituição, uma fundação que teve a destinação dos seus bens por meio de um testamento, eu não, eu posso revogar, o instituidor pode revogar esse testamento a qualquer momento. Não se aplica aqui o caráter da irrevogabilidade e irretratabilidade da destinação desses bens. Artigo 65 do Código Civil. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Então, em regra, quem elabora o estatuto da fundação é o instituidor da fundação. Se ele não delegar para um terceiro e nem ele e nem esse terceiro elaborar, criar esse estatuto da fundação em 180 dias, essa incumbência vai caber ao próprio Ministério Público. Aqui, a gente tem que afirmar que se não fizer, vai caber ao Ministério Público e ainda cabe suprimento judicial. Ou seja, vamos supor que o instituidor não fez esse estatuto, tampouco delegou para alguém. Nesse caso, vai caber ao Ministério Público fazer. E se, por acaso, o instituidor da fundação não concordar com alguma disposição do estatuto, com alguma previsão? O nosso artigo 65 prevê expressamente a possibilidade de suprimento judicial desse estatuto ao juiz. o juiz pode decidir nesse caso. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a mais de um Estado, caberá o encargo em mais de um deles ao respectivo Ministério Público. Esse artigo 66 é bastante cobrado em provas e existe pegadinhas da Banco Examinador, das bancas e a professora trouxe para vocês. Primeira coisa aqui, nas fundações não há que se falar em sócio ou associado. Sócio é de sociedades, empresários e afins e associados é das associações. Na fundação não há que falar em sócio, tampouco associado, são fundadores de uma fundação. O MP tem o poder dever de fazer a fiscalização dessas fundações. Agora, pegadinha de prova. O que as bancas examinadoras costumam confundir os candidatos no artigo 67 do Código Civil? Aqui, o mais que é confundido aqui é nesse caso aqui. Se a fundação estender em mais de um Estado, ou seja, eu tenho uma fundação que ela ocupa mais de um Estado. As bancas examinadoras falam que nesse caso vai caber ao Ministério Público Federal fazer a fiscalização dessas fundações, quando na verdade não é o Ministério Público Federal. Prevê expressamente o Código Civil que se a fundação estender a mais de um Estado, vai caber um encargo de fiscalização a cada Ministério Público do Estado respectivo. Não é o Ministério Público Federal. Vamos supor, se eu tenho uma fundação que está em Goiás, Minas Gerais e Bahia. Cada Ministério Público de cada Estado vai fiscalizar, tanto de Goiás, quanto de Minas Gerais, quanto da Bahia. Não é porque essa fundação estendeu a mais de um Estado que vai caber, vai ter incumbência no Ministério Público Federal. Aqui, se funcionar no DF ou em território, vai caber o encargo da fiscalização da fundação ao MP do DF e territórios. Artigo 67 do Código Civil. Para que se possa alterar, o estatuto da fundação é mista que a reforma. Esse artigo 67 do Código Civil é muito cobrado em prova. As bancas também fazem confusão aqui e nós vamos ver nas minúcias. Inciso 1, seja deliberada por 2 terços dos competentes para gerir e representar a fundação. Inciso 2, não contrarie ou desvirtue o fim dessas. Inciso 3, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de Ministério Público a denegar, poderá o juiz suprir-la a requerimento do interessado. Vamos ver o que é importante aqui desse artigo 67. Aqui, a alteração do estatuto. O artigo 67 do Código Civil trata da alteração dos estatutos das fundações. Primeira coisa que as bancas cobram. Esses requisitos aqui são cumulativos ou alternativos? Em outras palavras, para eu ter a alteração de um estatuto de uma fundação. Eu preciso cumprir tudo isso aqui ou só um desses requisitos vale? É cumulativo. Para poder alterar um estatuto da fundação, tem que ter no mínimo 2 terços de aprovação. Não pode contrariar os fins da fundação ou desviar deles. E ainda exige expressa aprovação do Ministério Público. Aqui, não raro, as bancas examinadoras colocam apenas, coloca lá assim. Falso ou verdadeiro? Alteração do estatuto de uma fundação. Para que seja possível, é necessário um quórum de 2 terços e aprovação pelo Ministério Público. Falso. Alternativa está falsa e está errada porque, além de tudo, é necessário que não contraria os fins da fundação ou se desviar ou não se desviar deles. Esses requisitos são cumulativos. Você não vai errar isso em prova. Artigo 68. O artigo 68 diz o seguinte. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação o submeterem ao submeter o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Aqui, se houver uma alteração do estatuto, o artigo 68 dá o direito às minorias de impugnar essa alteração ao órgão do Ministério Público em até 10 dias. Artigo 69 do Código Civil. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição encontrada no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que proponha a fim igual ou semelhante. Aqui é os casos de extinção da fundação. Nos casos de extinção da fundação, se não existir uma previsão expressa no estatuto ou nos atos constitutivos dessa fundação, esses bens dessa fundação que está sendo extinta vai ser destinados a outra fundação de fins iguais ou semelhantes. Cabe previsão diversa no estatuto dessa destinação. As fundações públicas de direito privado são isentas de custas processuais? Entende o STJ que não. Que as fundações públicas, se tem um regime jurídico de direito privado, não são isentas de custas processuais. Somente são isentas de custas processuais as fundações públicas de direito público. E quem vai dizer se é de direito público ou privado é a lei. Vamos verificar? O que que diz o STJ? As fundações públicas de direito privado não fazem justa a isenção de custos processuais. A isenção das custas processuais somente se aplica para as entidades com personalidade jurídica de direito público. Dessa forma, as fundações públicas receberem tratamento semelhante ao conferido aos entes da administração direta, é necessário que tenha natureza jurídica de direito público que se adquire no momento de sua criação. Qual a natureza jurídica de uma fundação criada pelo Estado? A gente sabe que existem fundações públicas de direito público e de direito privado. Como saber se uma fundação é de direito público ou de direito privado? Julgado importantíssimo que fixou o STF em sede de repercussão geral. Para se saber a natureza da fundação criada pelo Estado, é necessário verificar o estatuto de sua criação ou autorização e as atividades por ela prestadas. Então, verifique-se dois requisitos para saber se uma fundação criada pelo Estado é de direito público ou privado. Quais são eles? O estatuto de sua criação ou autorização e as atividades desenvolvidas por essa fundação. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. E aqui eu trouxe a referência para vocês. Ótimos materiais que eu usei para elaborar essa aula. Fique à vontade para consultar. Nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!